Mas precisa ter respeito em ambas as partes. É uma vinha de mão dupla. Devemos nos respeitar, devemos fazer com que a coisa aconteça. Esse é o ponto. Então, eu entendo que eu errei e eu quero corrigir. Mas eu não posso me rebaixar, eu não posso me humilhar. Isso está fora de cogitação. Eu posso pedir desculpa porque isso é uma atitude alfa. Olha, eu errei. Eu posso até chegar para ela e dizer assim, poxa, eu não tive a cabeça, eu não tive discernimento para entender que você era a melhor opção. Eu realmente causei um grande impacto para nós. Eu sinto muito de coração. Posso chorar? Pode até chorar. Por que não? Um homem não chora? Um homem chora. Se você sabe que cometeu um erro, chora. Qual é o problema? Eu vejo as pessoas me ligando às vezes. Cara, mas eu não choro, eu não vou chorar. Não, se você quer chorar, chora. É um jeito do corpo externar, sabe? Algo que você está preso e é bom. Quem falou que não? Pode chorar. Os caras choram aqui no cult. E eu falo, chora, irmão. Bota para fora. É isso. Você serve e leve. Agora, devo chorar todos os dias? Não. Você tem o direito de chorar uma vez. Depois para. Acabou. Chega. Deu. Aí você foca em você. Aí você segue. Aí o jogo muda. Aí você quer fazer a reconquista? Vamos para cima. Quer fazer certinho? Aprende os gatilhos mentais de ação e de repulsão. De atração e de geração de valor. Foca. Aprende. Vai para cima. É como um concurso público. Aprende a trabalhar o cérebro de uma mulher. Aprende a ser autovalorizável. Aprende a conquistar todos os dias. E aí a coisa flui. Agora, não, casei. Pá, vou engordar igual a morsa. Vou ficar quieto igual a morsa. Vou deixar quieto, né? Aquela coisa. E aí fica difícil, né, mano? Aí não. Tem que movimentar. Tem que ter uma ritualística. Uma vez por mês nós vamos sair para jantar. Aí eu tenho que ficar indo em restaurante. Não, mano. Sai para comer um lanche. Mas sai. É o nosso dia, amor. Deixa as crianças com alguém. Vai cuidar. Se toda vez você tem que sair, tem que sair com as crianças. Você não tem cumplicidade. Né? Ah, eu tenho que sair. Eu não tenho quem deixar. Tem, mano. Contrata uma babá. Mas você tem com quem deixar. Você tem família. Você tem com quem deixar. Sempre tem com quem deixar. Mas você tem que cuidar da sua família, da sua estrutura familiar. E a sua esposa com você é que são a base de tudo. Então vocês têm que sair juntos. Pode sair com as crianças? Deve. Mas e sem? Mais ainda. Tá.